E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho e deixa o like Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, deixa aqui nos comentários Sugestions de batalhas para eu fazer react Junto com vocês, rapaziada Então, bora lá reagir às batalhas Bora lá, bora lá 3 4 4 4 5 Caminho, bota no MCs sozinho Esse trio eu achei tranquilinho De bater facinho Porque é fraquinho Rainha da putaria É deviozinha Enterro de quadro Igual o MCs pipoquinha RimaSoloHD, deixa aqui nos comentários Rimas em 3, 2, 1 Você mandou essa rima Lá no mar de monstros Então eu vou te falar Que eu tô com a minha voz Eu não sou pipoquinha A devil não corrói Aceita, sou rei jota Sou carol de Niterói Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Mandou a rima do mar de monstros? Que canalha Não tem problema Tu manda a mesma rima Toda batalha A improvisação Quem quer apostar 10 reais Que ela vai falar Que tem rabitão Então vai ficar fácil assim Quem quer apostar Que quando ele começa a perder Grita pra mim Tudo bem Vai tomar no cu do Dú Já e você também Olha que legal Você não foi verdadeiro Só porque eles não vieram Você xingou os seus parceiros Tá vendo como aqui você se pode? O que está perdendo? Vai começar a cantar pagode Vai começar a cantar pagode Se ele é o negão do samba Agora eu vou mostrar Que você não contém a lúdica Você falou que me aposentou Com uma rima só Vai lá pedir uma vaga E entre o poesia cúcha Chaco demais eu Mas tu como é que se faz Fazendo o verso com precisão Pois toda vez que eu rima Eu deixo esse mano no chão Alguém grita pro Cris Manda ideia Lembra o barco do Dú 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 de Jalha e da plateia O seu talento ele sumiu Por isso a defilzinha Agora aqui não sucumbiu Vocês tão me negando Vai pra puta que pariu Eu falo do rabetão Voz bonito do Brasil Aí Ok Rimas em 3, 2, 1 Querer falar nada não Agora é fácil xingar o Jalha e o Dudu Tomou ladão aí Os 3 vai tomar no cu Agora tu fala isso Não é respeito Igual a criança Ficar sem o doce Ah eu nem queria mesmo Ah então mudei sua vida Tu nem queria mesmo Quando não te dá curtida E aí meu mano Vou te dizer Jalha e o Dudu não dá Que é uma ótima chance pra você Ótima chance pra gente Porque nós tamo unido Pelo sangue de Cristo Agora nós que tamo gindo Enquanto você faz rimar de menos Aqui é 35 Porque nós tamo Que é energia do Brenos Rimas em 3, 2, 1 É que é energia do Brenos Eu vou te mandar no free Você sabe que no verso Quenta é o Winnie Xamuel falou contigo Quando fala algum que peste Vou julgar suas lágrimas E fiz a FMMS Isso aqui é esse pé Sabe como vai ser Por isso eu vou bater em você Na hora do rush A insabotagem que tava te delineado Vou bater na sua cara Até você tá usando blush Por isso que eu vou te matar De uma forma que o Xamuel não imagina Sabe a maquiagem que esse insabotagem usa É a famosa Base da Virgínia Alguém conseguiu entender O que esse cara tá falando Quando ele tá ventando Só que você tá apanhando Xamuel tá te batendo Tá ouvindo a plateia Pamela tá vibrando Ela fala da minha base É kamikaze A base da Virgínia O único rádio do teu trio Você contando com ovo No cu da devilzinha Ovo no cu da devilzinha Não Você sabe que é assim Nessa sessão que eu vou Xamuel Você sabe que é assim Por isso que o Winnie De Deus amassou Base Você fica no quase Essa é a miragem Um soco na sua cara É bem melhor que maquiagem Bem melhor que maquiagem Eu acho que não É batalha de rima Não de agressão Então você vai parar no chão Quando eu faço A levanta de improvisação Sendo que você mandou duas Eu mando duas Essa é a improvisação Então a base é da Virgínia Se você falar da minha Maria Você vai se ver com os ilusão Eu vou me ver com os ilusão Não Sabe como é que eu vou falar Nossa Quem roubou o sol Você tava nas branquelas Os ilusão astrela Que parou no seu lugar Né Agora eu vou falar Você sabe que você nunca compete Calma, calma Chocolate branco Na luz do sol Sei que você derrete Só que você não é inteligente Faça o verso que é eficiente Eu vou derreter na luz do sol Você caguejou Quando rimando a minha frente No fã de passado Meu bem, meu bem Por isso que agora Você toma no cu Você não representa o trio do Chris Então pega o telefone Vai ligando pro Dudu Vai ligando pro Dudu Esse é o neckline Você liga pro Dudu Você vai no mar no cu Depois da batalha Faz um FaceTime E é desse jeito Que a gente faz Na moral Talvez se você pode Eu sou tipo o Chris Vou bater na sua cara E transforma em pagode Ela é tipo todo mundo Quando rima Isso que eu não entendo Eu faço disciplina Por isso eu bato E maltrato Toda vez que eu faço Se na ré É que você não entende Por isso que eu faço Verso kamikaze Então vou ligar no FaceTime Me tio Bob Mateu primeiro e tu Já trajo da segunda fase Nasceu, nasceu Chamou a nossa muito menina É hoje pra mim Tchê chegou Pra perder pra mim Quando eu odia com você Sabe falar do Leozinho É o teatro e o Leozinho Agora cê tá pro plefe Te espanca na aldeia É o meu lazer de chefe Que agora eu já tô cantando Tô fazendo essa rima Agora eu tô improvisando Falou do Leozinho Agora cê se acostuma No rio No rio Filho de onde cê me é Porra menina Cê tá achando que eu senti Cê tá achando que cê tem rima pra me falar e pra debater Realmente falou do Leozinho Só que agora que eu sou verdadeiro Mas se citou o nome do seu parceiro Reclama coelho primeiro Cê não entendeu Agora que é instantâneo Você falou que eu não tenho aldeia Calma Que isso é momentâneo É que você é muito arrogante E pra mim você é momentâneo Hoje eu ganho a primeira Depois que eu quis a ser Mas eu não sou arrogante Cala a boca que não tem tropeço Porra eu falo com propriedade Eu rima aqui desde o começo E se você não entendeu Você tá ligado que agora não é vosso Eu não falo dessa porra É pura arrogância Eu falo porque eu posso Caralho Joga mais Joga mais Joga mais Joga mais Joga mais Bota o instituto Pra rimar Se tiver rimando É o laser de chefe Com os funcionários do ano Ele falou do Johnny Que coisa louca Como é que tu manda punk Com o saco dele na boca Joga mais Eu faço freestyle Junto com o seu crânio Eu vou brincar de slackline Falou do Lãozinho Durante esse detalhe Olha a pessoa corrente Chega de falar de Ice Dada, dada, dada Dada, dada Dada, dada Conta pra nós Preferiu Conta pro Yonho E preferir Conta pro amigo O que Salvador sente no cante É você sentir comigo Não sei na verdade Você não é correrim Tome de panela cheia Mas de barriga vazia É o Yonho Nome é o Fico Você perdeu pro cante Conta pra sua mãe Kiko Mano Mano O Salvador é muito mau O Salvador é muito mau O Salvador é muito mau Mano Anuncio! Esse aqui é o chave e ele vai entrar no borril! Ei! Todo improvisado! Você só vai ganhar timing se você for furtado! Mas acaba o anime, você não faz freestyling! Vai ter uma aula com o professor Girafales! Quando eu vou te falar uma parada! Olhando a sua cabeça eu achei a bola quadrada! Esse é sem vacilação! Hoje é o dia que você vai comer na minha mão! Respira oxigênio! Você é o Kib do Habibs! Falta você ser gênio contra o Breno! Então eu vou pegar a virada mesmo! Eu faço a guima que é foda, eu tô surpreendendo! Tem dois tipos de gênero! Eu vou explicar! Uns que realizam desejo, outros que deixam desejar! Ae! Entende que eu vou pisa! Fazer a quima! Pega a virada do beat, ele tá comigo! Eu faço essa parada, sabe que eu já me intrigo! Vai entender que eu assemelho! Eu mudei o black! Beijo o chão pra você chegar no meu cabelo! GANG! 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 Se inscreva no canal! Ative o sininho! Deixe o like! Deixe nos comentários! Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal! RimaSulogadeiro! 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 RimaSulogadeiro!